E aí, galera! Tudo bem? Bem-vindos ao canal PeterPlay! E aí, players! Bem-vindos ao canal PeterPlay para mais um vídeo de Beyblade. Será que isso daqui que eu vou mostrar pra vocês hoje é um kit de Beyblade? Bom, galera, hoje eu vou mostrar esse Battleset aqui de Draco Spin Laser Blast, que nada mais é do que mais uma linha de peões de batalha inspirada no grande sucesso mundial que Beyblade fez. Ah, Peter, mas isso quer dizer então que é uma cópia de Beyblade? Que são Beyblades fakes? Galera, não é bem assim. Bom, deixa eu explicar. Todo mundo sabe que Beyblade é um grande sucesso. Ele fez sucesso por muitas e muitas gerações. E ao longo de todo esse tempo que Beyblade já foi inventado, inúmeras marcas fizeram peões de batalha. Que, no caso, são também peões que também se enfrentam, mas não levam o nome de Beyblade e também não tem nenhum personagem igual ao anime Beyblade. Então isso quer dizer que esse Beyblade aqui, meio alaranjado, não é de jeito nenhum um Fethnir. E esse daqui, azul com vermelho, não é de jeito nenhum um Valtriek, entendeu? Ele não leva nenhum nome imitando o seriado Beyblade. Ele só tem mesmo essa função de peão de batalha, o que é diferente da pirataria, né? Pirataria a gente vê aí na barraquinha. Exatamente o Valt com o Valtriek, exatamente o Free com o Fethnir e levando o nome, copiando a marca. Isso daí já é uma outra coisa. Bom, na linha de brinquedos de peões de batalha, como eu já falei, tem inúmeras marcas que também fizeram o seu. Então até a Cote Class, sim, a Cote Class, que é bastante conhecida por fazer bonecas, fez em algum tempo, em algum ano, que já faz bastante tempo, essa linha aqui, que é o Draco Spin. Esse meu brinquedo aqui já é bem antigo, eu não tenho certeza se essa linha aqui ainda funciona ou já saiu de linha, né? Se eles ainda fabricam os Draco Spin. Eu só sei de uma coisa, ela já existe há bastante tempo. Tempo o suficiente para ter várias versões. Essa minha versão, como eu já falei, é o Laser Blast. É um campo de batalha que reage à luz negra e brilha no escuro. Então cada um dos peões aqui vai ter uma luz negra que vai passar por entre ele e vai sair exatamente na ponta. E aí essa ponta vai fazer desenhos na arena. É realmente muito interessante. Todo brinquedo que eu compro, eu não compro para, tipo, zoar, sacanear. Se eu comprei é porque realmente eu achei interessante. E eu tenho mesmo porque eu gosto, eu achei bem divertido e trouxe aqui para o canal para mostrar para vocês. Como eu já falei, já tem algum tempo, então provavelmente os lasers de dentro aqui dos peões não vão funcionar. Mas há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu já havia gravado um vídeo desse brinquedo aqui num outro canal que eu tenho aqui no YouTube, que é o canal Peter Toys. E aí lá eu tenho imagens deles funcionando com o laser ativado. Então se por acaso aqui, quando eu estiver fazendo esse review aqui, não funcionar o laser, eu pego imagens do outro vídeo e vocês vão ver ele funcionando, beleza? A caixa é bem grande, ela passa o tamanho da caixa Hyper Spirit, passa o tamanho da caixa Turbo também, do Cross Collision e de todas as arenas que eu tenho aqui. Porque ela é mais alta, ela é retangular da mesma forma, só que ela é mais alta aqui nessa parte. Então ela é mais compridinha aqui, mais alta mesmo. Aqui está escrito que ele vem com X-XL Color Metal, que quer dizer que ele tem aquele círculo, digamos aqui o disco de Forja, maior do que o da linha convencional de Draco Spin e que também é pintado, tá, pessoal? Eu tenho dois outros Draco Spin que eu vou pegar eles aqui depois que eu abrir a caixa, só para fazer um comparativo de uma outra coleção, digamos uma coleção mais normal, uma coleção mais simples, comparando a esse daqui que é, sei lá, mais moderno. Eu acho que sim, né? Porque ele tem laser e tal. Então está aqui Mega Glow Arena, Mega Glow, não tem nenhuma partinha em português aqui, Mega Arena Luminescente ou Mega Arena Incandescente, tá? E aqui na parte de trás mostra todos os peões dessa coleção. Aqui mostra os dois batalhando na arena, fazendo os desenhos no chão, né, os riscos na arena. E aqui todos os peões. Deixa eu mostrar agora para vocês. Esse daqui então é o 01 Solar Storm. Vocês viram? Não tem referência ao anime Beyblade. Então não é um fake Beyblade. Eles fizeram uma cópia, digamos assim. Pegaram a ideia de Beyblade, mas fizeram a linha deles de peões com os nomes e enfim. Solar Storm, Alien Rider, Vortex Blocker, Phantom Wash, Wallow Crusher, Não, é Cruiser, Wallow, Hallow Cruiser, Supernova Dasher, até que os nomes são bem legais, né? Atomic Buster, ó, esse daqui Atomic Buster é legal. Cyclops Revolver, Starship Dread, Ring Thrasher, Cideral Defender e Stardust Destroyer. Se não me engano, eu tenho mais um e eu acabei de lembrar isso e eu vou ficar devendo para vocês. Eu tenho mais um dessa linha aqui, que brilha, mas que eu ganhei depois e não está aqui e eu também não separei junto com os outros que eu quero mostrar para vocês. E eu acho que é um... Bom, agora eu não vou lembrar, mas se não me engano é um desses verdes aqui. Eu tenho em algum lugar, deve estar na caixa dos meus lançadores. Eu tenho uma caixa, gente, gigantesca, com os lançadores meio aleatórios que eu não uso. Cada Beyblade Metal Fight, vocês sabem que vem com um lançadorzinho. Então acabou que eu tenho muitos lançadores ficando em uma caixa e eu acho que está lá dentro. Se eu encontrar, depois eu mostro para vocês, tá? Estou abrindo aqui, então, a embalagem. Ah, não, ele está aqui dentro, ele está aqui dentro. Beleza, beleza, ele está aqui dentro. Então esquece o que eu falei, gente. Eu vou mostrar o outro também que está aqui dentro. A caixa eu vou deixar aqui atrás, dando uma enfeitada aqui no nosso cenário de Draco Spin Laser Blast. E aqui mostra o manual de instruções. Colorido, os dois piões aqui batalhando. Aqui como encaixar a cremalheira no lançador, como lançar o pião. Aqui a função dele aceso na batalha. Aqui, o que é isso? Há uma coleção de 12 spin tops com diferentes níveis de poderes e habilidades para desafiar os mais poderosos monstros espaciais. Ah, então é alguma coisa relacionada a espaço, planetas, aliens. Entendi. Todos consistem de um disco de batalha, um anel estabilizador de metal e uma base de compressão que contém os poderosos dispositivos UV, que é do laser, do raio. Na parte inferior, gire todos e descubra as vantagens de cada um para combinar e criar novos poderes spin tops a mais de 1.700 combinações. Aqui está uma coisa que eu nunca tinha percebido e nunca tinha reparado. De verdade, gente. Eu não estou zoando, não. Eles são intercambiáveis. Você pode misturar aqui as peças dele. Para mim, isso daqui não desmontava nunca. A não ser que você desparafusasse. Bom, quando eu assistir o meu outro vídeo, eu vou prestar atenção se eu falava sobre desmontar ou não. Eu não lembrava, de verdade. Gravando agora esse vídeo hoje, em 2020, eu não lembrava que eles desmontavam e que dava para fazer outras combinações. Bem legal. Ah, gente. Isso não quer dizer que ele dá burst, não, tá? Isso só quer dizer que ele é intercambiável. Até mesmo como nos outros bays das outras coleções. Qualquer bays, assim, você tem uma chavinha e você conseguia desmontar. Só que esse daqui, realmente, eu não achei que ele desmontasse. Beleza. LED intenso e ação mover. Ah, aqui são as cores dos LEDs, ó. Tem o verde nébula, o amarelo plasma, azul nitro, ultra vermelho, laranja fogo e o roxo cosmo. Se não me engano, os meus aqui são todos verdes. Aqui fala sobre a história, ó, a aventura. Eu não vou ler para vocês, mas aqui está a história. Se até vocês quiserem, gente, depois eu faço um vídeo mais detalhado. Eu busco mais informações também sobre Draco e Spin e posso até trazer aqui para vocês um vídeo falando mais a respeito. Falando sobre cada um dos personagens, enfim. Aqui, ó. Anéis de metal destruidores de buracos negros. Jesus, peraí. Para aumentar o poder do spin top, o cientista desenvolveu projetos de um anel de metal perfurador, preparando-se para então que os maiores desafios do espaço sideral. No entanto, os spin tops precisavam de alta resistência. Então, ele usou os minerais mais rígidos para fabricar anéis que jamais seriam derrotados. E entre eles, ele encontrou uma liga de metal alienígena que provou ser o mais raro e mais rígido de todos eles. Então, galera, é uma função aqui que eles fizeram. Eles incorporaram a história que eles criaram com os peões. Tipo assim, que aqui é um metal alienígena, que esse aqui é um raio laser. Interessante, gente, na boa. Ah, tem outra. Tem outra. Não, peraí, 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 que eu vou ter que mostrar. Segura aí, gente. Aqui, galera. Aqui, ó, uma outra linha de peões de batalha que eu coleciono. Isso daqui deve ser metade do que eu tenho. Eu tenho bem mais. É uma linha de peões de batalha do Max Steel. Max Steel, alguma vez no mundo você assistiu a algum desenho em que Max Steel era peão de batalha? Eu não me lembro. Não sei se tinha alguma versão que eu já não acompanhava que eles viraram peões de batalha. Mas eu não me lembro. Mas aí a marca deles, que é a Mattel, resolveu lançar a linha de peões de batalha de Max Steel. Então ela transformou os personagens em cima dessas plataformas e aí você lança eles também dentro de uma arena. Eles se enfrentam. E quando bate aqui, ó, ele sofre o dano, ele pula. Tipo, meio que é Claude. E isso daqui, assim, de luzes, é bem legal. Isso daqui é uma cópia de Beyblade? Por acaso aqui tá dizendo que é um Beyblade isso daqui? Tá usando o nome de algum personagem? Não, né, gente? Tipo assim, é um peão de batalha. Por quê? Porque a Mattel, em algum momento, percebeu que as crianças estavam gostando dessa linha de jogos de peão de batalha. E daí resolveu fazer uma linha de peão de batalha também. Então fez com que os personagens da linha Max Steel ficassem em cima dessas plataformas giratórias. E isso não quer dizer que é uma cópia de Beyblade. Até porque isso daqui não é uma Beyblade. Isso daqui são os monstros e os heróis, na verdade, o Max, né? De Max Steel. E eu coleciono também, eu tenho vários. Se vocês quiserem, um dia eu faço um vídeo com todos os meus tipos de brinquedos de peões de batalha. De brinquedos que se enfrentam, brinquedos de giratórios, esse tipo de coisa, tá? Se vocês quiserem também, mandem um recado lá pelo Instagram, que aí eu volto aqui e faço um vídeo detalhado disso daqui pra vocês também. Beleza? Agora, vamos continuar aqui com o vídeo. Vamos continuar aqui com o vídeo, que eu já falei demais nesse vídeo. Mas aqui, gente, na verdade, esse canal aqui é pra falar sobre brinquedos, coleções, de tudo quanto é tipo. Então, eu não tenho preconceito com outras linhas de brinquedo, a não ser Beyblade, tá, gente? Eu tenho vários outros brinquedos e gostaria muito de mostrar, poder mostrar pra vocês vários deles. Esse daqui é o roxo com essa parte verde. Se a gente pegar aqui a nossa caixa, dá pra gente descobrir que ele é o Vortex Blocker. Ele é exatamente esse daqui, ó. Vortex Blocker. Ele tem esses detalhes azuis diferentes desse daqui. Então, esse é esse. É o 03 Vortex Blocker. Vamos pegar aqui o verdão, que eu achei que eu tinha perdido. Ele é o verde com o olho em cima. Então, ele é esse. Ele é o Stardust Destroyer. Esse daqui, que é o 12. E agora eu tenho esse daqui, que ele é dourado. Eu não vi ele aqui em um lugar nenhum. Ah, esse daqui, ele só vem se você comprar arena. Parece que ele tá aqui, ó. Ó, exclusivo. Exclusivo. Golden Spin Top. Tá, ele é... É o Golden Spin Top. Eu acho que é isso, gente. É o dourado. É o peão dourado. Então, ele é exclusivo dessa arena aqui. Pra acender a luz de LED, é só você lançar eles na arena. Sim, é muito fácil. É só lançar ele na arena. E, teoricamente, ele vai acender se ele estiver com bateria. Aqui vem com a cremalheira. Ela é dourada ou prateada. Provavelmente seja o contrário. Eu não sei por que tá montado assim, mas tudo bem. Eu não tenho certeza... Eu não lembro, na verdade, se algum deles tem um giro anti-horário. Se algum giro pra esquerda. De verdade, eu não me lembro se nessa linha aqui é algum giro pra esquerda. Talvez... Eu acho que eu tô girando pra direita. Mas aqui, ó. Está escrito Draco Spin Laser Blast. O lançador é desse jeito. Ele é pequeno. Não tem que eu me lembre nenhum tipo de grip pra segurar ele. Não dá pra encaixar ele em nada. Você vai lançar ele segurando assim mesmo. E aí, puxa aqui. E aí, vocês já sabem o que acontece. O peão gira. Aí, aqui tem o dourado também. Da mesma forma. O mesmo formato. E a cremalheira aqui. E agora, vou mostrar a arena. Que é essa daqui, ó. Draco Spin. Ela tem esse... Essa parte aqui que vai mudando de cor. Quando o peão estiver girando aqui. Ela tem esses raios aqui na lateral. Ela é roxa. Com esses raios verdes. Bem interessante. E aqui na parte de baixo, mostra novamente os peões dessa coleção. Eu não tenho certeza se eles são só 12 nessa coleção. Se depois teve uma série 2, enfim. Mas quero mostrar pra vocês agora os outros mais antigos que eu tenho também. Draco Spin, que são esses daqui, ó. Vocês podem ver, eles são mais simples. O metal deles é bem pequeno. Comparado a esse daqui, que o metal é bem grande. A ponta deles aqui é de metal. Nessa daqui é de plástico. Porque precisa passar o laser pra desenhar na arena. Eu tenho dois. Esse branco e esse amarelo aqui. Esses daqui também devem ter aquela função de desmontar. Porque eu acabei de ver que tem um botão aqui embaixo. E pra mim é novidade, gente. Eu nem lembrava, eu acho. Que eles desmontavam. Então pra desmontar, aperta os dois assim ao mesmo tempo. E vai puxando a parte de cima. Que seria a camada de energia. Peraí. Deixa eu ver se consigo tirar. Pronto. Tá saindo, gente. Peraí. Puxei de um lado. Aqui, ó. Camada de energia. Super frágil. Dá pra ver que se ficar montando e desmontando muito aqui. Vai quebrar esse pino aqui. Não é feito pra ficar fazendo com muita força. Daí aqui o disco de Forge. No caso, o anel de alguma coisa. Do ferro alienígena. E aqui, olha só. A lâmpada ou laser. Que faz a luz pra cima no peão. Pra que fique aceso. E aqui a ponta que faz a luz pra baixo. Pra que ele desenhe na arena. E aí dá pra desmontar e criar outras combinações mais fortes. E eu não sou doido de ficar montando e desmontando. Isso aqui é muito frágil, galera. Dá pra ver que o plástico é muito frágil. Então, eu acho que a razão por eles não terem quebrado até hoje. Deve ser porque eu não me liguei que dava pra montar e desmontar. Daí eu não ficava forçando assim também. E pra montar de novo, tá? Olha, tá uma beleza. Só que não. Peraí. Tá um pouco difícil. Acho que tem que encaixar assim. Ou será que é assim? Não. É assim mesmo. Peraí. Encaixei assim. Segura agora. Faça isso. Pronto. Encaixou. E agora chega de blá blá blá. E vamos lançar o Dracuspin na arena. Deixa eu arrumar aqui a câmera pra que vocês possam ver melhor. Vou fazer o primeiro lançamento com esse daqui dourado. Vamos ver se ainda tem laser. 3, 2, 1. Let it rip. Let it rip. Sei lá. Vai, Dracuspin. Fala sério, galera. Ainda tem. Vocês estão conseguindo ver o que ele tá desenhando? Peraí que eu vou apagar a luz de tudo aqui pra que vocês possam ver melhor. Olha só, galera. Ele tá rodando e sim, ainda tem a luz dentro. Veja só. Eu vou até lançar ele de novo com mais força pra que ele possa correr na arena. E por onde ele passar, ele vai fazer o rastro. Olha só. Bem legal, né? Vou lançar agora esse roxo aqui. Vamos ver se ele ainda tem um laser também. Uou, também tem. E aí agora dá pra ver direitinho, né? Esse laser aqui é roxo em cima. E o outro que eu lancei era branco em cima. Então cada um laser vai ter uma força diferente. Cara, sério, de verdade. Eu acho que isso tem, sei lá, pra mais de 10 anos e a bateria ainda funciona. Isso foi um espanto pra mim. Olha só. Um dá pra ver nitidamente que a luz é roxa e o outro dá pra ver que a luz é branca. E ele vai fazendo esses desenhos assim. É bem interessante mesmo. Agora eu vou lançar o verde. O verde provavelmente não tenha luz nenhuma. Porque o verde não veio com esse set aqui. Deixa eu tentar. 3, 2, 1, LED. Que 3, 2, 1, LED? Vai, né? O verde não tem, galera. O verde é a luz dele e já foi embora há mais tempo. Então como ele não tá dando um show de luzes aqui, deixa eu tirar e vamos lançar de novo estes dois. Vai, roxo. Vai, dourado. Bem legal, hein, galera? Bom, pessoal. Então esse foi o vídeo desse Battle Set Draco Spin Laser Blast Mega Glow Arena. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau!